Em uma das mais avançadas estações espaciais do mundo, um foguete está prestes a ser disparado. Será o maior lançamento da história. Três astronautas irão viajar para o espaço onde nenhum homem jamais esteve. Esse evento histórico será assistido pelo grande Super Ted e pelo seu amigo extraordinário. Este é o foguete mais rápido que nós já construímos. Ele irá atravessar nosso sistema solar e entrar na nebulosa de Andrômeda. Andrômeda? Eu passei lá a minha esfera de verão. Mas sim. E judeu. Olhe, ali vão eles. Os astronautas estão subindo agora para cá, pulou. Que estresse. Eu disse que viram, virar astronauta é mais fácil do que pular de um topo de árvore. Pulou de um topo de árvore? Como é isso, Tânia? Eu acho que não fomos bem treinados por esse tipo de coisa. Não, mas eu treinei vocês, eu treinei. Sim, mas só para roubar nos bancos. Na sala de controle tudo parece normal e a contagem regressiva continua. Quatro, três, dois, um. O foguete subiu. Muito estranho. Você não notou nada de esquisito, manchinha? Este planeta inteiro é esquisito. Não existem manchas. Nós conseguimos, rapazes. E desta vez nenhum inimigo vai vir atrás da gente. Oh, não sei nunca falar, Tânia. Quando eu era menino, sonhava em ter meu próprio anjo. Mas nunca pensei em ter minha própria galáxia. Enquanto isso, na base espacial... Eu estou meio acesmado, manchinha. Os trajes de astronauta estavam bastante esquisitos. Não estavam servindo direito. Minha nossa, manchinha, você ouviu isso? Olha, está adiante. Ainda bem que você chegava, hein? Alguém bateu na nossa cabeça. Cuidado com essas cobras. Obrigado. Puxa, salvos por um urso de pelúcia. Eu só conheço uma pessoa que prenderia os outros com uma cobra. É o Texas? Sim. Parece que está na hora de eu dizer as palavras mágicas. Usaremos seu foguete, manchinha. Sim, é o meio mais rápido de alcançarmos esse sujeito. Há milhares de quilômetros de distância, tudo está quieto no foguete roubado. E o bandido Texas começa a sonhar. Texas fala! Governante do universo! Vou conquistar todos os planetas e marcá-los com meu nome em letras grandes. Poderão ser vistos por qualquer telescópio da galáxia. Governante da nebulosa! Tome cuidado comigo, Benes Ake. Estamos flutuando. Texas, eles estão com uma situação tão estranha. Parece que o Texas está baixando. Nenhum urso fora do lugar. Bolha! Venha para cima, Texas. E o radar de manchinha consegue detectar o foguete roubado. Olhe, ali ele está pulando, feito de hipoca e estourando. Certo, manchinha? Vamos atrás dele. Largue de minhas pernas, caveirinha. Você está puxando minhas calças. Mas eu não tenho mais nada para me segurar. Mas antes, olha só aquele foguete lá fora. O quê? Oh, não! Muito bem, seus idiotas. Vão já lá para fora e consertem depressa essa porcaria. Oh, não! Mas está frio no escuro lá fora, Texas. Vamos depressa. Antes que eu quebre todos os ossos do seu corpo. Eu já estou lido. Eu adoro o frio, o escuro e o sentimento horrível de vazio. Que legal! Eu posso voar! Que caberinha! O que você quer? Ouviu o que eu vi? Oh, não! Aquele terrível urso! Oh, não! Pelo amor das minhas manchas, como eu gostaria de saber manejar essa coisa! Ah! 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 Não posso mover um músculo, mas é claro, eu não tenho nenhum músculo. Agora é a sua vergonha. Ah! Me desculpa! Me desculpa! Entra bem!